Vou leve entre os meus braços Prima pelo coração A gente abusou de olhar Olhar era já de traição E agora já não há Mais nenhuma solução Música Música Tchau, tchau. 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 Pai, não era como esse agido com que a mãe treinou a nossa vida? Olha que a vida sabe-se vingar. Tchau, hein? Tchau, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isto? Para ficar contigo esta noite. Ela hoje veio-me com aquela história idiota do lenço. Ainda por si, não fui eu que comprei para tu lhe ofereceres. E tu? Nada. Fiquei calada. Ela a querer irritar-me, eu nada. Sempre calada. Depois, no fim, bateu com a porta e chamou-me Cabo. Está completamente louca. Mas tens de ter muita paciência ali. Mas eu já estou farta. Farta, farta, farta. Tu sabes de quem é que o Gigi gosta? O Gigi é para ela. Pois é. Eu para ti sou Virgílio. Do corpo inteiro. Oi. Divorciado. Resistente na zona da Boba dela. Com casa e emprego estável. Deseja contactar com um cavalheiro até 35 anos. Alto, moreno, olhos claros. Para amizade e algo mais. Está ali a fera. Roque um sigilo. O que é sigilo, pai? É mentira. Mentira. É bem, menino. Olá, olá. Deram-me essa ordem? Foi sim, tesoura. Eu faço com a companhia. Não, não, não. Que gira que tu és. Nunca te tinha visto assim ao perto. Andas a ver se o tiras lá de casa? Eu. Não. E não. É pena. Estás com medo de mim? Eu não te faço mal. Eu sei. Sabe? Sei. O teu namorado já chegou. Estou um pouco. Já cá está. A fonte fica bem. Tens o papel? Até tem-me amorosa ou não? Preciso falar contigo. Vamos falar. O que é que eu estava a dizer? Não me lembro. Estou a ficar maluco. Vamos embora. Peraí, tens-nos de gente. Tens é muito a mau gosto. É assim? O problema é se eu diga à minha mãe. Tudo. Não estou a perceber nada. Queres que eu te faça um desenho? A avó abre o esgoto e ela morre toda. Não. Eu só quero o bem do mundo. Eu sempre sinto. É. Quase sempre. Por acaso até me dava jeito de tirar-se lá de casa. Fazia de ti uma princesa. Olha aí. Vamos dançar. A verradinhos. Margílio, vamos embora. Está bem. Só mais um bocadinho, amor. Está bem? Eu juro. Paco de 50 esta semana e o resto como receber. O resto são sem locas. Estou aí em negociações com os tipos de publicidade. Mas é este. O que é esta merda? Isto nem pagou-te hoje. Se vamos ficar aqui à espera de te verem cuecas... Oh menina, não é cuecas. Isto é um projeto novo. Paga-me mas é de preço. Vamos lá. Vamos lá. Apetece-te fugir outra vez? Ainda tens a chave? Pensei que você tinha trocado a fechadura. Por quê? Porque é que devia ter trocado. Para eu não poderia entrar. Não. Afinal, não mudou nada. Como se não tivesse passado tempo nenhum. Como se nunca estivesse cheio de aqui. Você sempre esteve aqui? Não. Comigo? O que foi? O meu amante da telenovela disse-me o mesmo no episódio de ontem. Tens de saber tudo. Tens de saber a verdade. Para ti está tudo tão longe. Mas para mim não. Não me custa falar nisso. Por que é que não perguntas para o nosso filho? Pensei que Maria fosse. Não, Maria não é tua filha. Nasceu mais tarde. O nosso filho é um rapaz. Eu fiz isto. E eu fiquei sofrendo mais. Tomei muitos comprimidos para dormir. E acabei para perder o nosso filho. Eu penso em si. Eu penso em si. Você deve andar no paz. Eu penso em si. Você deve andar no paz. Eu penso em si. Pode-se lá para o caranho. Eu agora te vens para aqui com um louro para falar à frente do mundo todo. Óbvio. Óbvio. Aqui o bitinho de Deus bem. Eu posso ir dentro por causa das minhas condições. Mas eu não vou dentro por causa da pano identos. Queres uma aspirina? Eu tenho uma aspirina. Não vens com o fraseado desse e tira-te dessas cá para trás? O que é que foi? Eu quero que vocês da pessoa, não é fúbilo. Corta. Vite. Ves a aspirina, filho. Não vence. Ainda não houve alguém cá. E o que te disseste que tens cara de morcão? Your father's duty is to be king and lead, your brother's duty is to soldier, and your duty is to learn. You mean my duty is to say shut up, while all the men are dividing and share all the glory. Well, we think that stinks. Don't you shit him? If you peacefully surrender, my lord Necron, peace is in destruction of peace. Então não estavas a ver? Ana, tinha-te pedido para veres como é que ficou aquela cena, que trabalhámos juntas. É que ainda não é como a cena que é. Que mal que eu fico. Estou gorda. É verdade, eu matei o seu pai. Mas só depois de não ter morto foi uma Sónia. E aquela jovem permissora atriz. Só Deus me poderá julgar. Portugal é que já é pequeno para ela. Não, não percebo que destruiu completamente o meu filho. Não dizes nada? Se me perguntares alguma coisa... O que é que tens? Pare de dar cá, uma planta, viste para mim, fala comigo, tem-te cá para fora, adoro, tem-te ante-de-sí. Como é que a mãe é capaz de dizer com o pai? Ai... Eu tenho vergonha de confessar. Tem corrido bem? Eu não consigo perceber. Como é que a Nina fala com a sua mãe dessa mãe? Já não é criança nenhuma. Tenho ao menos vergonha. Mas ainda é nada, eu vergonha tenho, percebe? A mãe tentou-se sempre bloquear a minha forma de expressão. A mãe tentou-se sempre, sempre cortar a minha criatividade. Não é possível, percebe? O que não é possível é estar sempre a me vir lá a julgar os meus atos. Parece a filha da dadinha menos cruz-creve. São as coisas que a mãe te faz, que me faz é falar. Tenho uma coisa muito importante para te contar. É uma exemplo de contagio, se pode querer. Morreu o Gigi? Não, tolero. Seja esparo. Eu vou vir a montar e conto tudo. Não me tem feito passar. Não morreu. Por que é que és tão malcriada? Fazes tu que me fizeste assim? Olha Maria, eu não te admito. O quê? Que fazes assim comigo. Como é que eu estou a falar? Com uma bruta, como sempre. Estava a tentar falar contigo. Ok. É ok. Podias ao menos fazer um esforço, não tens vergonha? Ouve, eu não estou para estar aqui a gramar esta conversa. Ok? Como Deus faz com que haja paz e amor na minha vida. E que meus inimigos não me perseguem, não me destruem. Este carro é da minha mãe. É. É. E não é para arriscar. Ok? É. 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 Dás-me de cigarro? Não tens lomo? Queres que tu fome? Caralho! Esta merda, pá! Amor podia lhe chamar O areme para amar Vamos a planear As respeitivas traições Por mim, por si, eu troco Logo sinto o coração Vou lá dentro dos meus braços Dá-me a mão, dá-me a mão Vou lá dentro dos meus braços Pesa bem o coração As nuvens nos seus olhos Cais nuvens, cais nuvens Não me deixam pensar Pesada mais terá um lupado Pois despeça a cabeça, caralho Anda-se lá para abraçar E peço-lhe chorichão Os meus braços, uma pé Uma pé, uma pé Não aguenta as duas para te mais Não aguenta as nada, filho Não aguenta as nada, filho Vou lá dentro dos meus braços Dá-me a mão, dá-me a mão Vou lá dentro dos meus braços Pensa bem o coração Quando eles me cuidar Eu já sei vou me cuidar O que foi? O que foi? Muita mulher lá na tropa Que não cresce para mim, cara Que não cresce para mim? Vou lá dentro dos meus braços Agora eu sinto que estou Os locais de toda a estação Sem chuva confundir O que foi, caralho? Saberá-me, não sei o que me ensinou O que foi, caralho? Mas fez o que tinha a fazer Que coisa estúpida para dizer Quanto é que... Quanto é que... Quanto é que... Ah, caralho! Até que vou arranjar-se Era um ser humano que estava a cantar A dar o melhor de si Estava, não estava? Eu estava a gostar muito Gosto tanto de ti Estou muito desesperado Não se faz um artista Não te fica mal Nesse Ata bora Quanto é?! Tchau. O que é esta merda? Quem é você? Eu sou um amigo da tua mãe. Outro? Quer dizer, é um pouco difícil de explicar. Eu fui o marido da tua mãe, muito tempo atrás, antes de você nascer. Quer dizer que a minha mãe teve um marido brasileiro? Isto é novidade. Eu fiquei por lá 20 anos. Voltei ontem. E agora eu acho que eu sou de novo o marido da tua mãe. Acho que sou, não sei. Por que é que não me disse que estava aqui? Fiquei armada em parvo. Estava te olhando? Para-me gozar. Você fica bem bonita, rindo. E assim, não gosta? Também. Um pouco menos. Uma chinada. Quê? Uma naifada. Uma facada. Ah. De querer me impressionar, né? Uma naifada. Quê? É bom, não é? É péssimo. O que é que estás aqui a fazer? E quê? Porcaria é esta? Fiz-te uma pergunta. Eu não sou surda. É culpa minha, eu limpo. Tu não tens tempo, tens-me levar ao teatro. Diz-te que não queria que eu fosse? Mas agora quer, apetece-me. Já não queres ir? Quero. Pode vê-la na telenovela? Não. Porquê? Porque não, vamos embora, já estou atrasada. Ok, eu vou convosco. Não vais coisa em cima nenhuma e faço-vos limpar isso. Não torra no saco da menina. Que clima, porra. Vamo comigo. Vem. Você não para nunca, é? Às vezes. Bem poucas. Mais ou menos. Acho que me vou pirar. Não. Porquê? Para não nos atar aqui a fazer perguntas. Desata? Quando tu foste embora, foste tu que a deixaste a ela ou foi ela que te achou aqui? Eu? Não. Porquê? 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 Não. Ela agora tem no gente. Quem? É um gajinho aqui do teatro. Gigi. Ela agora não está lá em casa porque tu lá estás, mas antes até lá dormia. Isso era antes. Mas... Faz tempo outra vez? Não. Prometo? Sim. Temo segunda vez. Temo O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?